Então, seguinte, bom, depois dessa última atualização do Fogarel, que eu sei, faz um tempão já, mas atualizou, como já esperado, a Sense ficou diferente, pra pior no caso. E como sempre, vocês pediram demais pra revelar a Sense que eu tava usando, sério, era em todo lugar, não importa onde eu tava, poderia ser no carro, no ônibus, ou sei lá, na casa do meu bisavô, que vocês estavam lá, pedindo esse vídeo. E dessa vez, eu fiz poucas alterações, mas foram alterações que fizeram uma diferença absurda, deixando a minha Sense bem melhor, muito mais rápido. Então, no vídeo de hoje, eu vou te mostrar todas essas alterações que fizeram a minha Sense ficar perfeita, com basicamente qualquer arma. Então, antes de revelar essa Sense, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, pra você não perder mais nenhum vídeo. E agora chega de enrolação, e... bora pro vídeo. Bom, vamos começar pela geral, e como vocês sabem, ou não, raramente eu abaixo a geral do jogo. Mas, como a DPI que eu tô usando é um pouco mais alta, eu acabei abaixando a geral pro 98, e deu muito bom. E ela ficou muito melhor pra dar a capa de mira aberta, porque quando eu tava usando tudo no 100, com essa DPI, sempre pegava o amarelo, e agora, ele meio que sumiu. Já no Free Fire Max, que eu costumo abaixar a geral, agora eu tô deixando tudo no 100, porque eu não sei porquê, mas a Sense do Free Fire Max parece que deu uma mudada. E eu não sei pra vocês, mas pra mim, tá um pouco mais pesada. E bom, no botão de atirar, no vídeo passado, se eu não me engano, eu tava usando no 57, e agora, eu tô usando no 63. E deixei ele um pouco mais pra esquerda também, e sempre que a Sense fica um pouco mais pesada, tipo, um pouco mais pedra, eu aumento um pouco o botão de atirar. E sério, isso funciona muito bem. Ainda mais quando o Free Fire acaba de atualizar. Outra coisa que eu tive que acabar desativando, foi o cursor do mouse grande, que eu sempre deixava ativado, e agora, é, eu acabei desativando. Sinceramente, eu não via muita utilidade nele também, então, eu acabei desativando ele. Tipo, na velocidade do ponteiro, que como de costume, eu não mexi em nada, eu sempre deixo tudo no máximo mesmo. E como a Sense tava bem pesada mesmo, eu resolvi testar a escala de animação, então eu acabei deixando ela no 0, e, é, não acabou mudando em nada. Então, eu voltei e deixei ela no 1 mesmo, que é o padrão que já vem no celular. E agora, com certeza, uma das coisas que mais fez diferença na minha Sense, foi a DPI. Eu testei várias, e tava bem difícil de encaixar, até que, eu achei essa aqui. E sério, ela tá muito boa pra dar backtrack. E, obviamente, pra M10 e pra OMP, que são as armas que eu mais costumo jogar. No vídeo passado, que eu fiz sobre a Sense, eu tava usando o 976, e agora, eu tô usando o 981. Na verdade, eu tinha colocado em 987, só que, ela acabou pulando, e foi pra 981. Na função do atraso ao manter pressionado, que eu sempre falo aqui no canal, eu sempre uso no curto. Mas, se o seu celular tiver a opção de personalizar, eu recomendo muito você usar no 0.47. Bom, e como eu sei que tem gente que tem um celular que não suporta uma DPI tão alta assim, pelo menos, eu acho que essa aqui é alta, eu separei algumas DPI's que eu já testei, e que funcionam muito bem, também, pra essas configurações que eu tô usando. A primeira, se eu não me engano, eu já falei dela algumas vezes aqui no canal, que é 597. É uma boa DPI, só que, se você for usar ela, eu aconselho muito você colocar a geral no 100, pra ela não ficar muito pesada. 776, também é uma boa DPI, eu tava testando ela aqui, e ela ficou muito boa pra dar 4X de Thompson. E ela não espalha muito, e você pode deixar a geral no 98 mesmo. E por último, 654. Quando eu usava ela, sério, era muito difícil ela ficar espalhando. Mesmo com a geral no 100, então, se você for usar ela, eu recomendo você usar a geral no 100 mesmo. E se a minha Sense tá boa, é... Eu acho que sim. Bom, se você assistiu esse vídeo até aqui, muito obrigado de coração mesmo. Espero de coração ter ajudado vocês de algum jeito. E eu também espero que esse vídeo tenha saído na terça, mano. Eu tô fazendo esse vídeo aqui agora, meia-noite 20, narrando esse vídeo. E eu espero que ele saia na terça. Era um vídeo que eu tava devendo pra vocês há um bom tempo já, então eu decidi trazer ele um pouco mais rápido. Bom, eu espero que tenha saído um pouco mais rápido, né? E é isso, e se por acaso eu tivesse tido vídeo até aqui, não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, pra você não perder mais nenhum vídeo. E é isso, até o próximo vídeo, e fui. E é isso, até o próximo vídeo. E é isso, até o próximo vídeo.